Música Fala galera, beleza? Então galera, tamo aqui hoje Pra fazer uma partida de Minecraft Scores pra vocês mano E dessa vez eu vou estar gravando com uma textura diferente Uma textura pra PVP então mano, espero que vocês gostem Eu tô gravando a entrada do vídeo aqui no lobby do Lotus mesmo Mano, não sei se eu vou jogar as partidas dele também Porque acho que esse cara tava um pouco lagado agora Eu tava falando uma manutenção, não sei de direito Mas também lembrando outra coisa cara, obrigado pelos likes nos vídeos e pelo feedback Como vocês podem perceber, tá sendo vídeo todo dia 5 e meia mano, se eu atrasar um pouquinho, desculpa Mas é que hoje tá chovendo, não sei se vocês estão ouvindo Mas se chovendo eu tô tentando gravar logo, então antes que a chuva piore Depois eu fico sem internet Então é isso galera, bora pro vídeo, mano já deixa o like E agora a gente vai entrar em 3, 2, 1 Aliás, que não esqueci de falar uma coisa pra vocês Se inscreve no canal, aí no microfone Se inscreve no canal aí galera, é nóis E mano, jote mano, bora pra isso, vai Tchau Beleza galera, tô aqui na partida já, né? Naquele modinho, pão de forma que vocês conhecem E mano, galera, tô aqui com a textura já bem leve, vocês podem ver E eu quero dar alguns avisos nesse vídeo Mas não vai ser aviso chato não, relaxa cara Mas é só coisa legal que vai fazer vocês participarem do canal e tudo mais Bom, bom, primeiro aviso cara É que eu tô com uma conta feia aqui, como vocês podem perceber Mas porque a LG não tem nenhum motivo especial Eu só gosto de jogar nessa conta Porque ela é Minecraft original e tem um nick bonito O nick dela é Luiza e essa conta é original e é minha Ok, bom, outra coisa É, eu tô sem skin nessa conta pra diversificar uma skin bem feia Então, se você souber fazer skin ou quiser fazer uma skin pra mim e mandar, mano Eu vou usar nessa conta aqui pra ele, se eu gostar, me manda lá no Twitter Meu Twitter sempre tá aparecendo na tela aí pra quem não sabe, mano Só só dá uma olhadinha aqui no meio da tela do Minecraft Que você vai ver o meu Twitter Cara, vou muito matar esse cara se ele não parar Ô cara chato Agora vai ter um cara vindo atrás de mim já já, fica vendo Ó, vou comer essa massa aqui, ó Sai menino, vai levar uma flechada Tá bom, agora vamos vir aqui pro meio E outra coisa também é que essa textura é bem leve, como vocês podem perceber, mano Que a gente vai dando bem na minha tela aqui É pra você ver que essa textura é muito leve P4 P4 Você quer vir? Tá bom, vem pela... Nossa, ele veio agora aqui com a onda, que bonitinho Tentou me matar, galera Vocês viram isso? Tentou me matar Ô, é, ó Vamos já matar esse cara aqui também, mano E vocês podem ver que essa textura é bem leve, né, mano É bem de bonha pra tirar pvp com ela Ó, deixa eu vir nesse cara aqui que tá com pouca vida, mano Ou tá com a vida cheia, não sei, mas Não tenta ir nele, ele tá full iron mesmo, vai ser fácil Beleza Ele tá tentando tirar pvp com a gente aqui Mas, né, né, foi coisa rápida A gente já imaginava que esse ganho é assim, né Já mandamos um pão de informar, né, né, Kachoro Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar pra vocês Bom, tenta colocar um despertador aí no seu canal, mano Que todo dia tá tendo vídeo às 5h15 aqui do canal, mano De vez em quando pode dar uma atrasada Tipo, hoje que tá chovendo Não sei se eu vou conseguir postar tempo Que minha internet vai tá bem ruim Mas nós tá tentando Tanto que, tipo, eu tô tentando combar os caras Mas eu tô lagado, ó Deixa eu tentar fazer um clique mais rápido aqui Pra fazer um barulho pra vocês Aí, correu Beleza, ó Nossa, a vida é cheia, mano Ele tá com a piroto? Não, não tá, beleza Vai dar pra combar ele, então Mas, bom, como vocês podem ver Tipo, eu sou um pouco lagadinho Por causa da chuva e tal Mas dá pra jogar o Minecraft ainda O PVPzinho que eu vou tentar matar ele, ó Vamos lá Ele vai tentar correr agora, eu acho Beleza Taca a flecha nele Se eu ia acertar a segunda, né Porque eu não sou muito bom Mano, eu tenho um problema É que eu jogo sem textura no Minecraft Por quê? Porque eu demoro pra acostumar com a textura Então, tipo, eu erro muito hit Muita coisa fácil Tipo, eu não sei usar textura Então, tipo, essa textura que eu jogo De vez em quando com ela Eu resolvi gravar pra dar uma treinada Opa, quase morri Beleza Lembra que eu tava combando ele aquela hora? Nossa, nossa, mano Nossa, nossa Nossa, nossa Taca endorpeu mesmo, mano Nossa, foi figaça, hein Beleza, esse cara aqui já vem vindo também Vai tirar o PVPzinho comigo Já matei também Nossa, mano, tá perigoso isso, hein Nossa, daqui também vem Será que eu mato? Será que eu mato? Nossa Deixa eu correr que eu tô sem vida Calma Com a maçã Ah, ele é um daqueles caras Que fica atacando endorpeu que nem louco Achando que vai dar em alguma coisa Vamos lá Vamos matar ele aqui Como quem não quer nada, não Beleza Passa por aqui, passa por aqui Vê saber que ele ia correr pra cá já Então vamos pra cá Beleza Cadê? Vamos tentar matar ele Vamos tentar matar ele Ele vai ficar correndo Uma hora ele fica sem flecha Eu apertei a F1 Tira a flechinha nele aqui, ó, galera Pra fazer ele correr Ó Será que ele vai vir pra cima? Beleza Agora, agora, agora Agora é o PVP Até a morte Nossa, atrapadinho Atrapadinho, chuchu Ah, ele escapou Cadê minha tesoura? Tá aqui, ó Nossa, estamos andando bem Cadê o cara? Ué, cadê ele? Morreu Nossa, que partida Cadê o Débio? Ih, eu não sei mandar o Débio não Mas tá bom GG, galera A partida é muito boa E muito bem ganha, mano Tá acertando a bola pra prazo Aqui sem corte mesmo E vocês estão vendo Que a tesoura tá boa Tá de qualidade a tesoura, né, cara Eu achei bem da hora, mano A tesoura é bem levinha Assim, dá uma FPS legal Mas tiver muito like Deixa lá pra download, cara Também, não se esqueçam, mano Que se você puder virar patrocinador do canal Vira aí, o link tá na descrição Ok, mano? Já vamos mandar um podreformer aqui Eu acho que o mod do Débio só funciona Não é um high peak Não sei porquê Mas eu vou dar uma testada melhor, galera Bom Vamos já pegar esse boa aqui E essa tesoura é muito bonita, cara Eu gostei dela pra tirar PVP Não é que eu gosto nela, mano É que ela tem, tipo, aquele vidro transparente, sabe? Eu gosto quando tem Quando dá pra ver as coisas do vidro Mas fazer o quê, né? A tesoura não é minha Então não é culpa minha isso, né? Mas eu gosto de usar essa tesoura Bom, tamo aqui já no meinho Eu vou pegar a tesoura aqui Beleza Vamos ver se tem uma espada aqui A gente já pega a espada daqui É, tem uma espada Nossa, que bom, hein? Beleza P4 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 Nossa, eu vou for P4 Tamo feito, galera É, beleza Vamos pegar uma massazinha aqui, ó Da gente já consegue matar todo mundo Tamo feito, galera GG Eu vou pegar todas as armaduras daqui Que eu consegui achar Pra ninguém ficar com a armadura daí Ó, esse cara aqui vai pegar a armadura Vamos tentar matar, né? Vai Ó, uma menina Uma Duda, mano Duda E tem canal ainda Oi, Dudinha Se estiver gravando, vai morrer Ah, não Não, não, não Mentira, mentira Mentira Eu que vou morrer pelo jeito Não, eu sobrevivi Nossa Nossa, vem, Duda Vem, nossa Agora eu tô inspirado Nossa, agora, agora Agora eu não morro pra você Nem que pague, mano Eu não morro pra você Gente nenhuma, Duda Você vai pro Void 10 vezes Se for preciso, mano Eu não me recuso a morrer pra tudo Que mita Nossa 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 Não, não Se não deu like no vídeo Dá like Nossa Caraca, mano Nossa Nossa Eu já podia parar o vídeo por aqui Que já tava perfeito Pra ganhar um bilhão de likes Nossa, mano Nossa, mano Que mitário Eu vou me entrar no vídeo Desse pvp aqui também Vou matar esse cara aqui Que tava batendo no carinha lá Que eu não sabia tirar pvp, mano Vai batendo no inocente, mano Vai batendo no inocente Eu vou te matar Ah, tá muito bom isso, galera Meu Deus do céu Esse cara tá se matando Nossa Vem, vem, vem Eita Calma Não, não, não Você não vai me matar tão fácil Nossa, ele parecia até ir rápido Não parecia? Mas a gente matou também, né Pelo jeito, voltamos a aprender A jogar Minecraft, né, galera Tava ruimzinho nos outros vídeos Mas já fiquei bom de novo Agora que eu tô voltando a jogar Tô jogando só pra gravar mesmo Pra ver se eu não enjoo, mano Mas tô jogando uma partida por dia Tô indo bem até Eita Agora eu morri Agora eu morri Eu morri com certeza Ganhei a partida Mais uma vitória Não é possível Não é possível Não é possível Que jogador que é esse, mano Vídeo sem corte Nossa, essas vitórias Foi duas ou três seguidas Nem sei mais Nem sei mais Eu sei que tá perigoso isso aqui, mano Eu acho que eu vou acabar sendo Nossa, nossa, nossa Que jogatinho Não, não Like favorito Não, não Like, like, like Dá like Dá like Dá like Deixa eu ver Se eu perder agora, mano Tá bom ainda Porque, mano Nossa, só tem chutado nessa Armar do AMG, mano Eu tô chutado Meu Deus do céu Tô errando tudo 3-1 Aqui, beleza Nossa, errei tudo o baú Errei 40 vezes até pegar o baú Agora o moleque já pegou o baú, né É, já pegou Beleza Vou ter que até ele a dele E matar ele agora Nossa Uou Que vacilada, mano Ê, porra de forma, hein Uma outra partida Vai, ó, não Essa não Pra duas vitórias metadas Vai derrote Não, não, não Derrotei aqui Não, não, não Derrotei aqui Não, não, não Não, não Não pode compensar Beleza Aqui, né Então Começa a partida Eu quero Minecraft Pvp Eu quero Minecraft Pvp Eu quero pvp Beleza, mano Que raiva desses campers Ô, louco, mano Cara Tem campers Você usa enderpeu, cara Por isso que você tem que ir pro meio Pra pegar enderpeu nesse mapa Beleza Coloca isso aqui Aqui Isso aqui é regeneração Ah, vai Fire Resisting é bom também Quanto tempo de Fire Resisting Eu não coloquei na tela Pra ver, né É um minuto e meio Tá bom Vou pegar aqui o baú Tá aqui o enderpeu lá em cima Beleza Tem que pegar mais armadura Que eu tô com pouca armadura aqui Ó, galera A gente vai pegar Ah, toma concentradinho Ela toma bonitinho Jogando sério Ó, tem uma flor Que flor que é essa Faz aqui Não sei Vou guardar pra usar depois Vou pedir uma calça Calça Copacete Peitura P4 Coloca aqui P4 Sharp 1 Sharp 2 Tira, tira, tira Coloca aqui Eu quero colocar Eu quero deixar essa flor daqui Pra ver o que é depois Será que serve ela? Eu tô bem curioso, de verdade Tem alguma descrição? Flor da vida Eu acho que se eu perder vida Ela faz alguma coisa Mas eu vou testar já já Vamos tentar ir pvp com alguém Pra gente poder testar ela Beleza Ó, vamos tirar pvp com esse cara aqui Se ele acertasse algum hit A gente ia ajudar, né? Opa, acertou Beleza Só não mata a gente, mano Mas tira a vida, tira a vida Tira a vida com uma pvp Isso, boa Acertou bastante na gente Agora a gente vai ter a chance de usar ela Beleza Calma Vai, vai Tira mais vida minha Isso, tira muita vida Eu quero ficar quase sem nada de vida Beleza Deixa eu testar Eita Olha a minha vida Nossa Nossa Amiguinho Amiguinho Nem tenta Nem tenta Nem tenta Nem tenta Essa partida já ganha, galera Sinceramente Olha isso Quanto de vida eu tô, será? Luguin é esse? Ele achou que eu era o Luguin Ele achou que eu era o Luguin, galera Ai, meu Deus, mano Sério Tô podendo, hein Beleza A gente tá com muita vida Tá muito open isso, galera Oh, pode vir também, mano Eu não morro, mano Eu não morro mais Nossa, eu tô com muita vida Nossa, mas também Esse cara vai acertar esse hit, né Vamos mandar a mão nele Já que eu tô com toda a vida assim É, dá pra ir até na mão se eu quiser Mas vamos matar ele na espada Senão uma hora minha vida acaba, né Cadê? Eu queria uma speed Um pouquinho de speed também Deixa eu derrubar ele aqui Que eu quero sair speed Vai, morre Pronto, speed Deixa eu matar ele agora Que esse cara aqui Ele é tipo o cara que não desiste Tipo, ele sabe que vai perder Mas não, não vou desistir não Eu quero ter chance Bum Morreu, beleza Caraca, mano Três vitórias, mano Mano, é muito OP essa flor, mano Essa flor é muito OP, mano Nossa, eu gostei demais Não, foi só a partir da época Só a partir da época Mas, galera Não, é o seguinte, mano Se vocês querem dar a lua da assessora Deixa muito like aí no vídeo Eu gostei de fazer a assessora Talvez eu estragar mais vídeos com ela Então é isso, galera Se inscrevam no canal Mande pra um amigo o vídeo Se você gostou das vitórias Ou do vídeo Ou de eu falando alguma coisa Talvez eu não tenha sido muito engraçado Por causa que eu tentei gravar esse vídeo Um pouco mais rápido Por causa da chuva Tô com medo de chover Ou cair energia Se eu ficar sem internet Dá pra postar Mas é isso Se gostaram Deixa o like favorito Comentário Se inscrevam no canal E é isso, galera E blá 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 Falou e fui Oba